Quando eu olho para a cruz Lembro-me do meu Senhor Lembro que Ele morreu por mim Foi somente por amor Eu jamais o esquecer Tanto amor só Ele tem por mim Foi por mim e por você E na cruz Jesus sofreu assim Quando eu olho para a cruz Lembro-me do meu Senhor Lembro-me do meu Senhor Lembro que Ele morreu por mim Foi somente por amor Eu jamais o esquecer Tanto amor só Ele tem por mim Foi por mim e por você E na cruz Jesus sofreu assim Traído foi meu Senhor Abandonado também foi Coroa de espinhos Usou por você Foi por você Foi por amor Coroa de espinhos Muito sangue de amor Meus pecados perdoou Meus pecados perdoou E na cruz Jesus sofreu assim 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 Foi por amor